Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tá um absurdo isso aí. Absurdo. Olha o negócio de âmbito. Olha, uma palhaçada isso, não é? Olha o que ele tá com o dinheiro. O que foi? Ninguém respeita a lei municipal. Pra onde eu te faltasse? Você não para o papo, não, né? Você não para o papo. Não, não. Tem alguém que você vai mesmo? O que que é? Ixi! Alguém tem de alienígena? Oh, vem cá. Levanta, levanta aqui. Vem cá, vem cá as duas. Vem cá, vem cá também. Dá uma força. Deixa eu puxar aqui pra não tropeçar. Vem pra cá, o pessoal enxergar aqui. Vem aqui atrás, o pessoal não fuga enxergar. Ó, que sorte. É, que sorte. É, pensa pra ele se entender. Pergunta, é, pede pra ele levantar. Pede pra ele levantar o alí. Cadê? O que que é? Não posso, eu estou tratando de uma crise aqui. Pergunta pra ele. Quantas naves ele veio? Quantas? Sete. Sete. Pergunta onde ele estacionou as naves. Fala pro alienígena aceitar, então. 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 Apenas como usar o violão fixe. É, mas tem que fazer, então. Aí, da primeira vez, enfim... Fala pro alienígena aceitar. Ele tá com o bichinho ali e vim para. Mas vem lá, cara. Ah, então vem para o Borelin. Peraí, senta aqui, deixa eu ajudar aqui. Peraí, senta aqui. Vem cá, vem cá. Olha a Borelin indígena e fala assim, ó. Se eu falo pra ele de turma, ele não entende. Fala a língua dele, turma, e aí vai entrar a hipnose. Não, chique. Você passou uma limpa, você é nossa produtora. Tá aqui. Foi perfeita. Você fez esse terminando a... É... Martinha. Ah, não sei se não. Agora, eu vou terminar o terminadinho. E o que tá acontecendo aí, moça? E aí, o que é novo que eu... É o quê? O que é novo, moça? Tá aí novo. Que chato? Não, não, não tá nem falando assim. Não, o que? Tá cantando? Tá muito chato. Cantando o quê? Aaaaah! Não, não vai. Peraí, fala pra isso, pai. Não, não vai. Você fala pra mim, cara. Nossa, foi demais. Leste aí, desce aí. Tô preso aqui, cara. Sério, nosso amigo foi... Que assim, ó, dificilmente uma pessoa ficar firme assim, igual você ficou com essa confusão. Deu uma confusão, você ficou de boa, né? É, tranquilo. Que legal, mas eu posso te agradecer? Levanta rapidinho, pô. Eu preciso te agradecer, porque assim, você foi um cara frio. Você ajudou muito, assim, muito. Não, eu tô tomado nesse aqui, é impressionante o que ele ajudou. Ele ficou de boa. Ele ajudou pra caramba aqui. Obrigado, meu. Obrigado, meu. Viu? Valeu. Vamos lá, Tiago. Vem, Tiago. Vem pra cá. Vem pra cá. Falta que me espelha nessa merda. Vai ser. Joga a bomba. Tá bom, né? Muito bem, muito bem. Ah, pede pra moça aí, que vai lá, ali, a gente fez isso. É, agora foi ela. Ela pôs pra bombita, ela vai lá, pede pra ele abrir os olhos, e quando ele abre os olhos, ele entende português. Eu sou meio árabe, né? Eu esqueci. Você tá entendendo de bom. Tá tranquilo, pô. Vai melhorar isso, tá bom? Já vai melhorar. Olha só o que é pro Sunni lá. Olha pra mim, todos vocês, encostem lá atrás, sujam as pernas, e se me dá que é a luta de vocês aqui. Isso, olha tudo. Tudo, tudo, tudo. Isso. Olha pra mim, todos vocês, olha as pernas. Eu sempre ando com uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica é muito incrível, porque quando ela explode, vocês voltam pra quem não instala a hipnótica, tá bom? Essa granada está aqui no meu bolso, agora na minha mão, aqui, ó. Vou tirar o pininho, então joga pra lá, aqui, ó. Uma salva de palmas pra vocês. Obrigada. 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 Obrigada.